E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra, hoje nós vamos completar mais uma missão dos invasores, que é limpar o segundo andar aqui do bunker, eu acho que eu não trouxe nenhum vídeo ainda nessa conta, invadindo o segundo andar, tá? Porque eu acho o segundo andar bem fácil, tá? Então, mas hoje eu vou trazer pra vocês, porque é uma novidade aí, com os invasores pedido, e pedido pra eu gravar pros inscritos, tá? Que tá começando agora principalmente, que não sabe como é que invade aqui, é muito simples, eu tô invadindo com força máxima, mas dá pra vocês invadirem com outra estratégia mais de boa, beleza? Só que a estratégia mais de boa, Tubarão vai devagarinho, pá, vai cansando daqui e dali, demora uma hora pra fazer, porque aí vai, sai, volta, pá, não sei o que lá, beleza, vocês não entenderam nada, Tubarão tá doidão, pá, mas vamos lá, eu postei um vídeo no meu canal 2, o link tá aí na descrição, corre lá se você ainda não assistiu, é de Free Fire, é uma novidade aí que saiu aí do novo personagem, tá? Tá aí na descrição, o primeiro link, tá? E nesse vídeo aqui, brota o like, pelo amor de Deus, arrebenta no like aí, pessoal, valeu? Então vamos pro vídeo aqui, que a gente vai mostrar aqui como é que a gente tá aqui, pá, tô indo bolado mesmo, bolado aqui, ó, pesado, pessoal, pesado, tá? E atadura é o melhor kit de primeiros socorros pra gente, tá? Pode fazer, é muito simples, beleza? Vamos pegar aqui a senha logo aqui, pessoal, se você não sabe qual é a senha, é 57965, 57965, é a certa? Ah, moleque, é isso aí mesmo, hein? Vambora, vambora invadir aqui, que eu tô com sangue nos olhos, ah, moleque, vambora, pessoal, vambora que a parada aqui vai ser insana, cara, vai ser insana mesmo, eu quero destruir geral aqui no, vamos trocar aqui, vamos trocar aqui esses bacuri aqui, é fraquinho, esses bacuri aqui é fraquinho, tá, pessoal? É fraquinho, a gente já pega logo eles de cara, conforme for, vou pegar esse candango aqui também, tá, pessoal? Show, arrancamos o cucurucu dele aí, ó, vamos abrir aqui, isso aqui, ó, pessoal, a bancada pra troca aqui os itens de vocês, tá? Uma roubaleira, tá? O Izzy tem repetido o que tem nessa parada aqui, é muito ruim, beleza, uma abaixadinha aqui, vamos sapecar mais um otário aqui com a nossa katana do mal, porra, olha lá como ele, ha, 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 moleque, olha como ele ficou, e a katana aqui, pessoal, se eu não me engano, o camarada de lá não vê, é isso mesmo, tá vendo, ó, vou deixar aquele ali caído ali, já era, ficou sem cucurucu, ficou sem cucurucu, vamos aqui pro segundo andar, tá? Quero trazer amanhã a invasão, beleza? Quero trazer amanhã a invasão aí, então vou jogar bastante hoje pra completar as missões, tá? Vou até no quarto andar, poder destruir aquelas torretas, eu não vou fazer o quarto andar todo, mas eu vou destruir aquelas torretas lá no quarto andar, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, boladão, aí cara, esse cenário aqui é um dos mais top do jogo, é um dos mais lindos mesmo do jogo, beleza? Deixar aqui na automática aqui, que a gente vai, vai pegando todo mundo aí, na boa, só de kataninha, tá? O problema aqui, cara, que gasta a nossa, nossa arma, tá? Gasta a nossa arma, nossa... como é que se diz? Gasta muito isso aqui, nossa, olha o quanto que gastou, pessoal, olha o quanto que gastou. Eu vou ter que usar uma estratégia melhor aqui, beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar esse cara aqui por trás aqui, ó. Beleza, show. Beleza, não dá pra fazer muita coisa aqui não, tá? Vamos ver aqui nossa roupa, é, nossa roupa tá mais ou menos. Vamos pegar logo aquele candango ali, ó, por trás, beleza? Será que se a gente limpar só essa parte aqui funciona, pessoal? Sem abrir aquela... Quer ver? Sem abrir... Vou tentar a sorte, pessoal, vou tentar a sorte. Vamos de Glockzinho aqui, que eu vou tentar matar aqueles caras ali de Glock, beleza? Ó. Beleza. Isso aí que eu vou tentar. Será? Eu quero ver. Meu boneco tá rápido, né? Essa estratégia aí, ó. É muito boa. Beleza. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Vou voltar na nossa base lá. Depois eu volto aqui. Eu quero ver se... Fazendo isso aqui... Quer ver? Deixa eu desativar aqui. Não sei se vocês estão ligados no que eu quero fazer. Eu não quero abrir as portas, tá? Nunca testei. Não quero abrir as portas e... Pra ver se a gente... Se funciona como limpeza no bunker. Tá, pessoal? Que isso que eu quero saber. Se funcionar como limpeza no bunker. Beleza. Show. Ó. Tô me tirando o cerro de vida da torreta ali. Beleza. Tem arma pra caramba ainda, tá? Show. Beleza, beleza. Aqui, ó. Vamos pegar a nossa catania da sorte aqui. Um cara... Eles tão longe ali, hein? Impressão minha. Eles tão longe. Eu tenho a impressão minha. Beleza, beleza. Ih, rapaz. Bateram os doídos no tubo, hein? Vamos lá, vamos lá. Cair aqui, ó. Eu não tomo porrada deles. Não, vamos... Vamos lá. Vamos sapecar todo mundo aí. Vamos sapecar todo mundo aí. Sem medo, sem pena. Pô, se funcionar... Se funcionar dessa forma aí... Depois eu venho aqui e pego os itens. Tá? Depois eu vou voltar aqui e pegar os itens. Nesse vídeo mesmo, tá, pessoal? Nesse vídeo mesmo. Beleza? Vamos ver se a gente consegue... Tá aqui por trás daqui. Acho que dá pra pegar esse aqui por trás. Vamos lá. Tô indo bem no cantinho. Bem no cantinho. O outro nem viu a gente. Show de bola. Uhuhu! Não sei se eu vou por aqui ou por ali. O ruim daqui tem aquele gás, cara. Aquele gás ali incomoda demais. Então vamos botar a nossa glockzinha aqui. E já vamos pegar logo esse... Esse gordão aí, ó. Pô! Boa! Sapeca ele aí, tuba! Hi, hi, hi! Show! Capotou, parceiro. Capotou. Agora a gente tem que ficar esperto aqui, hein, pessoal? Tem que ficar esperto aqui porque... Vamos usar a nossa... É, vamos usar uma glockzinha. Vamos usar uma glockzinha dessa daqui, tá, pessoal? E vamos botar a atadura aqui. Vamos meter a atadura aqui. Show! Beleza! Já era. Caiu, parceiro. Caiu. Tira o mouse da frente. Para atrapalhar. Eu não quero... Abrir as salas, tá? Não quero abrir as salas, não. Beleza? Show! Show de bola. Eu só vou matar aquele lá no coisa lá e vou abrir o... E vou abrir... Vamos ver se... Se funciona, hein, pessoal? Eu quero ver se vai funcionar a estratégia que eu tô pensando aqui. Beleza, beleza. Show! Só de cataninha, só de cataninha. Toma, subimos de nível ainda. Beleza, show! Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir aqui. Acionamos aí o segundo andar. Tá bonito. Beleza, beleza. Não tem nada aqui. Vamos pegar as coisas que tem aqui. Pelo menos as paradinhas que tem aqui a gente vai pegando, né? Vamos deixar essas paradas, pá. Beleza. Abre aí. Tuba. E eu vou botar lá a nossa base para ver se funciona aí. Tô pensando se funciona. Deixa no comentário aqui se alguém já testou isso aí. Porque eu nunca testei, tá, pessoal? De repente é uma boa, tá? Uma boa para geral. Beleza? Vamos ver. Opa! Bastante coisa aqui, hein, pessoal? Bastante coisa aqui, ó. Alumínio. O relógio eu tenho bastante. Depois eu vou voltar aqui. Depois eu vou voltar aqui. Pelo menos eu pego... Aí. Não deixaram nada ali. Deixa isso aqui, né? Cupom vermelho. Eu já tenho cupom vermelho para... Ou é outro? É porque o outro... Ah, aqui, ó. Cupom amarelo. Vamos deixar o verde aqui. Vamos deixar isso aqui. Pega aí. Show. Vamos ver esse escandango aqui. Hi, 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 moleque. Peça de torreta. Abre esse baú aí. Mequetrefezinho, né, pessoal? E vamos ver. Vamos ver. Pô, legal, hein? Legal. Show de bola. Vamos embora. Vamos embora aqui, tuba. Tem um escandango caído ali, né? Aqui tem um armário aqui. Vamos ver se esse armário aqui está coisa boa aí para a gente. Parararará. 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 Tiririri. Ih, moleque. O resumido aqui não droparam nada, pessoal. Não droparam nada. Agora a gente vai subir para a gente ver se tem coisa boa lá na nossa base. Se funcionou ou não funcionou. Vou gastar energia aqui, mas é um teste, tá, pessoal? Um ano de jogo, nunca testei isso, tá? Um ano de jogo, nunca testei isso, beleza? Se não for, depois eu volto aqui offline aqui e limpo esse... Esse galpão aqui. Eu vou ter que ir no terceiro andar mesmo, tá? Vou ter que ir no terceiro andar mesmo. No terceiro... Tem uma torreta no terceiro. Tem duas torretas no terceiro. Acho que vou direto no quarto. É, que eu pego logo as torretas logo de cara. Só por enquanto, só peguei uma torreta ali. Né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar... Vamos comer aqui uma paradinha. Vamos entrar lá na nossa base lá, pessoal. Então, pessoal. Chegamos aqui na base aqui. Vamos ver se a parada deu certo ou não. Tá? Vamos ver se os invasores vão aceitar essa missão incompleta do tuba. Tá? Vamos ver aqui. Beleza? É, galera. Não aceitou. Tá vendo aqui, ó? Infelizmente, não aceitou. Vamos ter que destruir todo mundo lá. Valeu? Mas, valeu pela experiência aí, tá? Eu vou botar o boneco. Vou voltar lá. Valeu? Tamo junto. Abração. Foi!